Vou falar com ele, nosso colírio dos olhos, Valde Lúcio Barbosa, que também já fez o seu assin... Ah, não fez que não pode, né? Agora que eu lembrei, os apresentadores não podem fazer assinigando. Verdade, mas já coloquei... Boa tarde, Erlã, Amanda, Ciane, todo mundo. Mas já coloquei a família inteira pra fazer a assinatura, viu? A gente não pode, mas, ó, por exemplo, eu fiz no CPF do meu pai. Isso mesmo, minha mãe já fez, família inteira, minha irmã. E deu tudo certo. Deu tudo certinho. Coloquei do lado todo mundo pra fazer logo a assinatura ouro, né? Que é pra ter mais chances da gente ganhar. 20 chances, né, Val? 20 chances. Coisa boa. Criminosos aterrorizam funcionários e clientes durante um assalto, Val, é isso? É isso, viu, Erlã? Cenas de verdadeiro terror, né? Pânico, realmente, para clientes e funcionários que estavam nesse mercadinho. Chegam a dupla ali, realmente, nervosos, puxando dinheiro. A gente vê, inclusive, nas imagens, clientes, os funcionários correndo de um lado para o outro, enquanto os criminosos tentavam ali pegar o dinheiro dos caixas. Um terceiro comparsa estava do lado de fora, esperando aí a dupla agir, né, dentro do carro, justamente para ajudar ali na fuga. Eles invadiram ali esse mercadinho que fica localizado no bairro de Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Por volta ali, como a gente consegue, inclusive, ver aí nas imagens das câmeras de segurança, das 8 horas e 53 minutos de ontem, né, ontem à noite, esses criminosos acabaram invadindo aí o mercadinho, causando muito pânico nos funcionários, nos clientes, e a dupla acabou aí pegando as gavetas das caixas registradoras. Segundo informações aí da própria polícia, né, que atenderam à ocorrência, um terceiro bandido, que estava justamente do lado de fora, em um carro com placas ainda não identificadas. Os criminosos ainda chegaram a disparar um tiro logo na entrada do mercadinho, com o objetivo justamente de intimidar os funcionários e clientes. Alguns celulares foram roubados e ainda não há informação se os criminosos conseguiram roubar a quantia e que os criminosos conseguiram levar dos caixas do mercadinho. O assalto foi registrado pelos proprietários do estabelecimento e acabaram também entregando esse vídeo para ajudar a polícia na identificação desses criminosos que até o momento seguem foragidos. Meu Deus, é impressionante a ousadia, a brutalidade desses bandidos de fazerem esses assaltos, porque para eles não está suficiente, não é bom só roubar, tem que humilhar, né, eles não assim, tem que humilhar. Mas não tiram a vida, né, do cidadão. Exatamente, meu Deus do céu, é impressionante. Bem, já já a gente volta a falar com o Val.